Chama que ela vai Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando E a 9S É na batida do fantasma É na batida do fantasma E eu quero ver todo mundo dançando É na batida do fantasma É na batida do fantasma E eu quero ver todo mundo dançando Chama, chama É diferente Chama que ela vai É na batida do fantasma E eu quero ver todo mundo dançando É na batida do fantasma Eu quero ver todo mundo dançando É na batida do fantasma Olha o bumbum rebolando E a novinha, a novinha vai dançando Olha o bumbum rebolando E a novinha, a novinha chama É na batida do fantasma Eu quero ver todo mundo dançando É na batida do fantasma É na batida do fantasma Eu quero ver todo mundo dançando Chama, chama Mais alta fã, mais melhora Chama Chama o meu piseiro, só tocando as melhores E joga, menino E pega essa morena, bota ela pra dançar Som da minha pisada todo mundo vai mexer E vai mexendo a bunda, mexendo pra lá e pra cá Som da minha pisada todo mundo vai dançar Eu disse E pega essa morena, bota ela pra suar Sol da minha pisadinha, todo mundo vai dançar E pega essa morena, bota ela pra descer Sol da minha pisada, todo mundo vai mexer E vai mexer na bunda, mexer pra lá pra cá Sol da minha pisada, todo mundo vai dançar E vai mexer na bunda, mexer pra lá pra cá Sol da minha pisada, todo mundo vai dançar Kika, kika, kikadinha Kika, kika, kikadinha Kika, kika, kikadinha Todo mundo dança sobre o som dessa pisada Kika, kika, kikadinha Kika, 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 kika Joga o meu soninho, vai Maridão abençoado E bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Que as novinhas querem dançar E bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Que as novinhas querem dançar Eita, parra boa Eita, parra louca As novinhas bebendo bala laica Doidinha, vai Eita, parra boa Eita, parra louca As novinhas bebendo bala laica Doida, vai E bota, 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 bota Bota, bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Que as novinhas querem dançar E bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Que as novinhas querem dançar Eita, parra boa Eita, parra louca As novinhas bebendo bala laica Doidinha pra beijar Vai Eita, parra boa Eita, parra boa Eita, parra louca As novinhas bebendo bala laica Vai roxando só na pisadinha Bota, 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 bota E bota, bota, bota E bota, 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 bota É o som igual a pegada Estrada, treme terra Daqui a pouco tem John da pisadinha Repertório novo Chama É diferente Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida E a novinha fazendo entrepedida E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro Chega por cima de quem que eu se vejo é cigarro isso E a novinha fazendo entrepedida Estava tão linda, cheirinho de amor pra dar E num passinho fui me apaixonar Chama! É diferente, mas eu tomaram as melhores Eu cheguei fora jameca E você te chamei pra dançar Estava tão linda, cheirinho de amor pra dar E num pinzeiro fui me apaixonar E num passinho fui me apaixonar É diferente Chama! Rê, rê, rê Andam falando que o DM tá sumido Que o DM não toca nos paredões E o DM comendo beiras viradas Tô nem aí porque o povo tá falando Andam falando que o DM tá sumido Que o DM não toca nos paredões E o DM comendo beiras viradas Tô nem aí porque o povo tá falando Chama no solinho assim Espetinho do Guiné D-M pisadinha Andam falando que o DM tá sumido Que o DM não toca nos paredões E o DM comendo beiras viradas Tô nem aí porque o povo tá falando Andam falando que o DM tá sumido Que o DM não toca nos paredões E o DM comendo beiras viradas Tô nem aí porque o povo tá falando Pra tocar nos paredões Copiar meu som em gato Que a sucesso cola em mim Deixa o plano e a mão no lado Pra tocar nos paredões Copiar meu som em gato E vai me pôr uma dose E continua a falar de mim Mas tudo vai falando Vai abrindo o meu caminho E vai me pôr uma dose E para de falar Que a sucesso cola em mim Começa a me copiar Sim! Alto o revés do tempo Parceria Olha a pressão! Andam falando que o DM tá sumido Que o DM não toca nos paredões E o DM comendo beiras viradas Tô nem aí porque o povo tá falando Andam falando que o menino tá sumido E o menino comendo beiras viradas Tô nem aí porque o povo tá falando Que a sucesso cola em mim Deixa o problema no lado Pra tocar nos paredões Copiar meu som em gato Que a sucesso cola em mim Deixa o problema no lado Pra tocar nos paredões Copiar meu som em gato Vai me pôr uma dose E continua a falar de mim Mas tudo vai falando Vai abrindo o meu caminho E vai me pôr uma dose E para de falar Que a sucesso cola em mim Começa a me copiar Sim! Pare não abençoado Simbora sim! Vem nós divulgações E essa nossa chama doidinho É diferente Chega esse camisa Nela do diva Agora eu tô solteiro Eu cheguei com a camisa Pesame lá do diva Com a camisa dela Dentro do meu caminhão Agora eu tô solteiro Eu tô namorado Voltei camisa dela Eita menino